A teoria de Dow é a teoria mais importante para que você possa entender o comportamento do preço dentro de um gráfico técnico no mercado financeiro. Então lamento falar para vocês que se vocês não tem um bom conhecimento sobre essa teoria, muito provavelmente vocês não tem um bom desempenho no mercado. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para o vídeo com a teoria mais importante da análise técnica aqui no canal. Seguinte, a teoria de Dow é a mais antiga e até agora o mais divulgado método de identificação das principais tendências do mercado. O objetivo dessa teoria é determinar as mudanças no movimento primário do preço. E essa teoria também afirma que uma vez que uma tendência tenha sido estabelecida no mercado, presume-se que essa tendência existirá até que uma reversão seja aprovada. Como o nosso estudo da análise técnica analisa o peso de uma evidência técnica para tomar uma decisão e fazer afirmações sobre o mercado, essa teoria é de fundamental importância para todos. E antes de entrar na parte técnica da teoria, vamos ver como se deu o surgimento dessa teoria. Essa teoria evoluiu a partir do trabalho de Charles Dow, que publicou uma série de editoriais no The Wall Street Journal. O seu sucessor, William Peter Hampton, desenvolveu ainda mais os princípios dessa teoria e os organizou em algo que se aproxima muito com a teoria como conhecemos hoje. A teoria assume que a maioria dos preços dos ativos seguem a tendência subjacente ao mercado a maior parte do tempo. Para comparar e observar essas questões do mercado, Charles Dow comparou dois índices, o índice Dow Jones Industrial e o de transportes. E a partir dessas observações, Charles Dow elaborou alguns princípios importantes que eu passarei para vocês agora. O primeiro princípio dessa teoria é que os índices descontam tudo. Sabe o Ibovespa, o nosso índice da Bolsa de Valores? Pois é, esse índice é muito relevante. Na verdade, não apenas ele. Como todos os índices de Bolsas no mundo são muito relevantes. Porque esses índices refletem todo o consenso do mercado. Observando o índice, o que é que a gente pode perceber? Podemos perceber justamente se ele está subindo ou caindo. Se ele está subindo, isso quer dizer que a maioria das ações dentro do índice, ou pelo menos as ações que possuem a maior quantidade dentro do índice, estão subindo. Da mesma forma, se o índice estiver caindo, isso quer dizer que a maioria das ações dentro do índice, ou pelo menos as ações que compõem a maior parte dentro do índice, estão caindo. Então, sendo assim, podemos perceber que o índice reflete o consenso do mercado. E nesse caso, ele desconta e precifica tudo. Você não precisa ficar olhando para as incontáveis variáveis do mercado. Muito menos para um monte de indicador em cima da sua tela. Bastaria apenas você olhar o índice. No livro de análise técnica explicada, há uma ressalva para o que seriam chamados atos de Deus. Que seriam terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, pandemias e coisas que o mercado não poderia prever. Porém, o mercado conseguiria se recuperar e embutir tudo isso no fresco. Visto que o mercado é rápido e qualquer notícia poderia ser rapidamente absorvida pelos participantes do mercado. Você pode, inclusive, tentar observar nos gráficos técnicos os movimentos que aconteceram de recuperação dos preços. Tanto nos índices, quanto também nos próprios preços das ações. Depois que baixa a emoção do mercado, os preços acabam descontando tudo. O segundo princípio importante observado pela teoria é que o mercado possui três movimentos. O movimento primário, que seria o movimento mais importante e também o que duraria mais tempo, entre meses e anos. O movimento secundário, que atuaria como uma correção do movimento primário e que duraria entre semanas e alguns meses. E o movimento terciário, que seriam os movimentos menores, que durariam de poucos dias até pouco mais de seis semanas. E pasmem com essa informação. Esse movimento é importante apenas porque ele atua como uma correção dos movimentos secundários. E faz parte, embora muito pequeno, do movimento primário. Porém, esse movimento não tem nenhum valor de previsão para os investidores de longo prazo. Dessa forma, nós temos o movimento primário em gráficos de maior período de duração. Como os gráficos mensal e semanal. O movimento secundário em gráficos semanal e diário. E os movimentos terciários em gráficos de intradia. Então, se você possui uma estratégia voltada para o longo, médio ou curto prazo. Você deve ter uma noção de qual tempo gráfico você deverá analisar para poder alinhar a sua estratégia com o tempo gráfico correto. Não adianta você comprar um ativo olhando o gráfico de 15 minutos pensando em um prazo de dois anos. Sempre tente alinhar o tempo gráfico com a sua estratégia e você terá um melhor desempenho no mercado. Além disso, você deve ter sempre uma compreensão de diferenciação dos movimentos de tendências e os movimentos de correções. Agora, observe bem essa imagem. Você consegue perceber claramente quais são os dois grandes movimentos nesse gráfico? São exatamente esses dois. Temos aqui um grande movimento de alta e também um grande movimento de baixa, que duram vários anos. E exatamente dentro desses grandes movimentos, nós temos os movimentos secundários, que são movimentos contrários às suas tendências principais e que atuam como correções. Esses movimentos são as realizações de lucros dos participantes do mercado que estavam seguindo as tendências principais. Então, esse movimento de correção contrário é prioritariamente um movimento de realização dos lucros dos participantes comprados do mercado. E esse outro movimento também é um movimento de realização de lucros, só que dos participantes vendidos do mercado. E adivinha quanto que esses movimentos acabam corrigindo? Acertou quem falou nos números de Fibonacci. Depois assiste o meu vídeo de Fibonacci para você entender bem essa questão. Os movimentos menores também atuam como correções. Porém, por serem movimentos mais curtos, o seu movimento pode facilmente ser manipulado, diferentemente dos movimentos secundários e primários. Reforçando assim ainda mais a questão de que esses movimentos não possuem nenhum valor de previsão para o preço. Infelizmente, como o imediatismo e a rapidez acabam sempre pesando muito na decisão, muitos investidores acabam se aventurando em movimentos de curto prazo de duração e assim acabam ignorando os movimentos da tendência principal. E isso teria ajudado bastante, porque se você conseguir identificar bem a tendência principal, em vez de ficar tentando brigar contra o mercado em movimentos curtos, os investidores poderiam se posicionar a favor da tendência principal e assim lucrar muito mais e com menos estresse. O terceiro princípio importante abordado na teoria é que a relação fundamental de preço e volume fornece informações e confirmam tendências. A relação normal de preço e volume é de se expandir nas altas e de contrair nas baixas. Então, em uma tendência de alta, se o preço acaba subindo, o volume também deve estar aumentando para acompanhar a tendência. E se o preço estiver caindo, o volume também deve estar diminuindo para estar de acordo com a tendência e também sinalizando, nesse caso, uma correção saudável dos preços. Porém, se o volume e o preço não estão de acordo, acontecendo aquilo que a análise técnica chama de divergência de preço, isso pode ser tratado como um aviso forte de que a tendência em breve poderá ser revertida. Então, sempre observe as características fundamentais de volume no gráfico técnico. O quarto princípio abordado na teoria é que o price action determina a tendência. Então, um mercado de alta é caracterizado por altas sucessivas que penetram topos anteriores, formando assim topos e fundos ascendentes. Enquanto que um mercado de baixa é caracterizado por indicações de baixas vindos de uma série de topos e fundos descendentes. Então, quando o preço rompe um topo anterior e também acaba deixando no gráfico um fundo mais alto do que o anterior, esse movimento acaba sendo caracterizado como uma estrutura de mercado de alta. E isso indica que esse movimento deve continuar. Da mesma forma, quando um fundo anterior acaba sendo violado, deixando assim um fundo mais baixo e formando também topos mais baixos, esse movimento caracterizaria uma estrutura de mercado de baixa. E também indicaria que esse movimento deve continuar. Ambos os movimentos devem continuar até que uma reversão do seu comportamento aconteça. Ou seja, um mercado de alta só será quebrado por um mercado de baixa e vice-versa. Lembra do que eu falei lá no início do vídeo? Quando eu falei que depois que uma tendência tenha sido estabelecida no mercado, presume-se que essa tendência existirá até que uma reversão seja aprovada? É exatamente isso que estamos tratando nesse princípio técnico. O último, porém não menos importante princípio técnico da teoria de Dow, trata que os índices devem, em conjunto, confirmar os próximos movimentos. Então, nesse princípio, nós temos uma união do que vimos anteriormente com o comportamento do preço, mais a ideia da precificação que existe nos índices dos mercados. No caso, o que Charles Dow observou, em sua teoria, é que os dois principais índices dos Estados Unidos, o Dow Jones Industrial e Transportes, ao serem analisados em conjunto com os seus respectivos comportamentos de preços, eles acabam confirmando e validando os próximos movimentos do mercado. Observe atentamente essa imagem. Podemos perceber que o índice Dow Jones Industrial, após deixar um topo mais baixo do que o anterior, acaba violando também o fundo anterior. E assim, como o comportamento do preço acabou deixando topos mais baixos e fundos também mais baixos, isso caracterizaria uma tendência de baixa nos preços. Porém, podemos também perceber que no momento em que acontece esse rompimento, o índice de transportes ainda não caracterizou um movimento de baixa. Porém, posteriormente, podemos observar o mesmo comportamento no índice de transportes. E sendo assim, nesse momento em que os dois índices estão tendo o mesmo comportamento de preço, apontando para uma caracterização da estrutura de mercado de baixa, podemos assim ter uma confirmação de uma tendência de baixa dos preços. Trazendo para a nossa realidade, nós podemos realizar esse mesmo procedimento com o índice Ibovespa, e realizar assim o mesmo processo de análise para tentar prever as próximas movimentações do mercado. No livro É Só Isso, do Marcio Noronha, ele ensina perfeitamente a realizar uma linha de avanços e declínios com as ações dos setores da Bolsa de Valores que possuem maior influência, para justamente tentar identificar esses movimentos de price action no mercado financeiro. E assim, tentar prever comportamentos de altas ou de baixa nos preços. Então, esses são os grandes princípios da teoria de Dow, que podem e devem sim ser utilizados em conjunto para se ter uma melhor decisão dentro do mercado. Bem pessoal, então esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, deixa seu like no vídeo, comente aí embaixo o que você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas e até a próxima!